Fala turma, beleza? Fica aqui com a gente que está começando mais um 5 Minutos FIED. Hoje o nosso bate-papo é sobre a importância do agro no dia a dia do brasileiro. E para falar sobre isso eu convidei o coordenador do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental da FIED Uninta, professor Tiago Aragão. O professor Tiago, para quem não sabe, é conhecido aqui entre os acadêmicos como agro boy. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para falar de um tema tão importante. James, eu que agradeço a oportunidade de estar participando aqui mais uma vez dos 5 Minutos para poder estar tirando as dúvidas da nossa comunidade acadêmica e falando mais um pouquinho sobre esse curso que é tão promissor aqui na Serra da Ibiapaba. E a gente vai começar com uma dúvida que todo mundo tem. O que é o agro, professor? O agro, ele está inserido no dia a dia de toda a população mundial. Eu vou começar a falar um pouquinho aqui até com você mesmo. Você precisa do agro pelo menos 3 vezes ao dia. Café da manhã, almoço e jantar. Seja você vegano, vegetariano, seja você carnívoro, você precisa do agro para se alimentar. Você precisa do agro para poder vestir. A roupa que eu estou utilizando, ela é oriunda do agro. Ela é de algodão. O algodão faz parte do agro. Aquela cervejinha que geralmente se toma para poder comemorar, o hambúrguer. Tudo isso faz parte do agro. Então você percebe a importância do agro no dia a dia do brasileiro com base nisso. Ele é fundamental para essa manutenção da vida. E eu descobri que aqui no Brasil nós temos apenas 12 cursos de engenharia agrícola e ambiental. E professor, qual é o perfil do profissional formado aqui na Fiedi Uninta? O profissional formado aqui na Faculdade Fiedi Uninta, ele vai atender as demandas da região da Ibiapaba. Todo curso, antes de ser inserido em uma região, ele é pensado para poder desenvolver as habilidades, os potenciais daquele local, como também resolver as principais problemáticas. Aqui na Serra da Ibiapaba, nós somos um celeiro agrícola. Temos diversas oportunidades, somos destaque no estado do Ceará na produção de hortaliças. E isso fez com que fosse pensado um curso de engenharia agrícola. Porém, nós também temos problemas ambientais e temos potenciais ambientais. Como, por exemplo, o uso de energias renováveis. Na Serra da Ibiapaba, hoje, James, nós temos três parques eólicos instalados. E geralmente se exporta mão de obra. Importa, na verdade. Importa-se mão de obra. Por quê? Não temos profissionais da região para estar atuando nesses equipamentos. Então, os profissionais formados no curso de engenharia agrícola e ambiental, eles vão estar aptos também a trabalhar nesses equipamentos que estão inseridos aqui na Ibiapaba. Excelente, professor. E falando um pouquinho sobre carreira, quais que são os principais campos de atuação de um profissional formado nessa área? Então, James, o profissional formado em engenharia agrícola e ambiental, ele tem uma dupla aptidão. Ele tanto vai poder trabalhar na área agrícola, que, como eu havia falado, é um celeiro de oportunidades aqui na região da Ibiapaba, mas também na área ambiental. Como assim, professor? Professor, hoje em dia nós temos uma problemática muito grande na questão de gestão de resíduos, por exemplo. Você, em casa, produz lixo diariamente. E quem é que cuida dessa gestão de resíduos? O lixo, ele é um resíduo sólido e precisa de um profissional apto para poder estar trabalhando, estar fazendo com que exista um menor impacto ambiental na gestão desses resíduos. Resíduos líquidos, esgoto. Esgoto todo mundo também produz. Precisa de um profissional apto para poder estar trabalhando nessa manutenção de forma de baixo impacto ambiental desses resíduos também. Gestão de recursos naturais, gestão de energias renováveis, melhoramento de solo, mecanização, aumento de produção. Todas essas áreas, o profissional da engenharia agrícola e ambiental, ele está apto a estar desenvolvendo dentro do mercado de trabalho. Sem falar, James, que o nosso curso tem um diferencial muito bacana aqui na região. Muitas vezes, o dissente não tem tempo para poder estudar durante o dia. E o curso de engenharia agrícola e ambiental na FIED também tem uma turma noturna que facilita e abre mais oportunidades para esses profissionais estarem entrando no mundo acadêmico e se preparando para o mercado de trabalho. Professor, e o nosso bate-papo está chegando ao fim. Chegou a hora do senhor dar um último recado para a galera que nos assiste. Então, você que está em casa, que tem vontade de ingressar no ensino superior, que quer saber um pouquinho mais sobre o curso de engenharia agrícola e ambiental, eu faço o convite. Entra no site vestibularentianguá.com.br e se inscreve no curso mais promissor aqui da Serra da Ibiapaba. Eu estou esperando por você. E lembrando que o nosso processo seletivo tem inscrições online 100% gratuitas. Para você continuar recebendo o nosso conteúdo, continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. Acesse o nosso Instagram, arroba faculdadeunderlinefied e também se inscreve no nosso canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho